E esta semana, Blumenau está recebendo uma importante visita de Brasília. Veja só. A Secretária Nacional da Família, vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, está desde terça-feira cumprindo agenda em Santa Catarina. Em Blumenau, Angela Vidal Martins veio de Brasília conhecer de perto a estrutura da Secretaria Municipal da Família, o Profamília, e ficou encantada com os serviços na cidade. Nós estamos levantando agora o selo do município Amigo da Família. Eu acho que Blumenau vai ganhar em primeiro lugar, porque é interessante ver que há uma secretaria da família, especificamente da família, o que nós estamos tentando proliferar dentro do Brasil. Mas vocês já estão dedicados a políticas públicas para a família com uma delicadeza tremenda, com foco em cada ser humano. E eu ouvi depoimentos aqui e estou muito bem impressionada. Aqui, cada brasileiro está sendo tratado a partir da sua família, e isso fortalece também as relações entre as pessoas, vem assim um clima de amizade, e depois a volta para a família também, porque o foco primeiro é a família. Parabéns, Blumenau! Por aqui foi recebida com muito carinho pelos jovens, idosos e funcionários que estavam presentes. É muito importante para o nosso município, porque através da visita que nós tivemos em Brasília, representando o município, mostrando o nosso trabalho para o Brasil, a gente teve esse reconhecimento e está tendo hoje essa visita da secretária nacional da família. E a fala dela, que ela nos trouxe, que nós somos a única secretaria da família do Brasil, e que ela quer inclusive certificar como cidade amiga da família, muito nos orgulha. No total, são cerca de 14 mil pessoas atendidas pelo Profamília, pessoas de todas as idades que têm acesso a atividades no município.